Música Olá, bom dia! Em Manaus são 9 horas e 50 minutos e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Um trio foi preso em flagrante por fabricar dinheiro falso aqui em Manaus. A polícia chegou aos criminosos depois que um dos homens comprou din-din com 100 reais falso em um mercadinho lá na Compensa, zona oeste da capital. Os três foram presos na casa deles, lá no Coroado, zona oeste, onde eles fabricavam essas notas falsas. O trio foi identificado depois que Yuri Gomes e Diego Ribeiro repassaram as notas falsas em um mercadinho na Compensa, zona oeste da capital. O comerciante registrou o boletim de ocorrência. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os estelionatários. E numa ação rápida, precisa e inteligente, a equipe do doutor Guilherme conseguiu localizar os representantes dessa quadrilha e efetuou a prisão de todos eles. E aí chegou a esse acervo gráfico aqui que eles utilizavam para a produção de cédulas falsas de real. Segundo a polícia, Valdique Ferreira era o responsável pela fabricação do dinheiro. Na casa dele foram apreendidos dois computadores, impressoras e até esmaltes que eram utilizados para dar brilho às notas falsas. Você verifica que essas notas são uma envelhecida, outra menos envelhecida e outra mais inteira. Então tinham todos os tipos de notas. Essa tarja era feita com esmalte. Eles colocavam para que não despertasse muita tensão. Eles foram presos em flagrante e vão responder por estelionato e associação criminosa. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A polícia encerrou o inquérito que investigava o envolvimento do empresário Fabian Neves, aquele que foi preso em flagrante com uma menina de 12 anos em um motel neste ano. A investigação descobriu uma rede de prostituição envolvendo menores de idade. Mas outras três pessoas também estão presas. A justiça já pediu a prisão preventiva de todos os envolvidos no esquema. As investigações duraram dois meses. A rede de prostituição envolvia quatro pessoas, entre elas o empresário Fabian Neves, preso em agosto ao ser flagrado como adolescente de 13 anos em um motel da Zona Norte de Manaus. A titulada Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente enviou à justiça o pedido de prisão preventiva deles. Nós concluímos pelo indiciamento dos quatro com o pedido de conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, esperando que seja convertida em prisão para que eles aguardem encarcerados o julgamento da ação penal, assim que o Ministério Público assim entender e julgar que há elementos suficientes para oferecer a denúncia. Seis vítimas foram identificadas. Segundo a polícia, os envolvidos escolhiam meninas bem jovens. O fato é que as vítimas têm entre 13 e 14 anos, são crianças, são adolescentes da periferia, vulneráveis economicamente, também com critério etário, e isso facilitou o acesso da abusadora, que conseguiu induzi-las oferecendo promessas de vantagem para que elas mantivessem relações sexuais em troca de dinheiro. Além do empresário Fabián Neves, a tia de uma das vítimas e outras duas pessoas, identificadas como Raimundo e Ana Cássia, permanecem presas. Um vazamento de breu de um caminhão causou transtorno para quem dirigia em uma das principais ruas do centro da cidade. O eixo do veículo quebrou e o material se espalhou por toda a via. Areia sobre o asfalto. Foi assim que a empresa responsável pelo vazamento de breu na pista decidiu minimizar os transtornos causados aos motoristas que trafegavam na zona sul da capital. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, o eixo do reboque quebrou e o conteúdo que estava dentro do tanque vazou aqui no cruzamento das avenidas 7 de setembro e Floriano Peixoto. O trânsito ficou bem complicado aqui no final da tarde. A concessionária presta serviço ao governo do estado. Ela faz recapeamento de ruas na cidade. No local, ninguém quis falar com a imprensa. Até o início da noite, o cavalo e o reboque fechavam uma das faixas da via. Agentes do Manaus Trans foram acionados para auxiliar o trânsito na avenida. Uma rede de distribuição de água começou a ser construída na zona oeste aqui da capital. A rede vai atender as comunidades do Parque Solimões e Tarumã. Os moradores agora vão receber, além da água encanada tratada, três poços artesianos e um reservatório de água potável. As comunidades também vão receber tratamento de esgoto. Essas obras são fruto de uma parceria entre a prefeitura e a concessionária de água. Se pensava no início que seriam 12 mil pessoas, vão beneficiar 20 mil pessoas, na verdade, aproximadamente. Isso abrange o Parque Tarumã 1 e abrange o portal do Tarumã. O Parque Rio Solimões 1, perdão, e o portal do Tarumã. O mapa mostrando todas as ruas que serão cortadas para nós fazermos a instalação da rede de esgoto. Teremos um reservatório para 30 mil litros e teremos mais três poços artesianos que vão funcionar independente um do outro, para nós reforçarmos essa questão do abastecimento de água aqui neste barco. O presidente da concessionária ressalta a importância desse serviço nas comunidades. Com nossa atuação social, com nossa equipe de projetos sociais, interagindo com a comunidade, ouvindo a comunidade, fazendo a regularização do cadastro dessas pessoas, para que na hora que a obra estiver pronta, daqui a seis meses, como o prefeito falou, a água esteja chegando na casa de todas elas. Os trabalhos já começaram nas ruas de dentro do bairro e, na sequência, chegam às vias principais. O cronograma prevê 60 dias para o término das obras. Uma empresa instalada em Iranduba tem chamado a atenção na América Latina, no segmento de esterilização. A área, ainda pouco conhecida dos amazonenses, usa tecnologia europeia e mantém em funcionamento os hospitais aqui da capital. Esterilização. Pouca gente sabe, mas esse processo comum em muitos hospitais precisa seguir padrões rigorosos de qualidade, principalmente no que diz respeito à instrumentação cirúrgica. Pensando nisso, uma empresa legitimamente amazonense promoveu um encontro educativo entre profissionais do segmento no auditório deste hotel, na zona oeste da capital. A esterilização é uma parte importante neste processo das unidades hospitalares. E está trazendo uma segurança, o nosso principal foco é a segurança com o paciente. Então, essa empresa está instalada lá em Iranduba, né? E está inovando esse serviço de esterilização que vai se estender para todas as unidades de saúde do estado do Amazonas. A esteriliza tem cumprido a risca, normas que regem os padrões mundo afora. Afinal, vidas dependem disso. O nosso diferencial é que nós estamos 100% dentro das regras. O nosso projeto é 100% aprovado por Anvisa, por Corpo de Bobeiro. Então, isso traz uma segurança maior para o nosso consumidor. Traz a segurança que aquele material foi esterilizado e que pode ser usado em uma cirurgia com toda segurança. Mas, para preencher os requisitos do exigente mercado, empresas como esta devem se adequar. Nós temos que zelar pela segurança desse paciente. Por isso que é importante a gente olhar a esterilização, tomar ações corretivas para que esse paciente que desconhece receba sempre o melhor. A empresa hoje é referência na América Latina e atende o setor médico aqui do estado. Mas já é visada também na iniciativa privada, devido ao cumprimento das normas de qualidade. E nesse período de altas temperaturas, os focos de calor aumentaram. E 15 municípios estão em situação de alerta. O Amazonas já registrou incêndios de grandes proporções nos últimos dias. A maioria começa com a queima de lixo doméstico, que tem causado prejuízos à natureza e à saúde. O verde tem se tornado cinza nesse período de forte calor amazônico. Essa área da região metropolitana de Manaus foi prejudicada pela ação do homem. No último fim de semana, a capital amanheceu tomada por fumaça. Resultado de um incêndio de grandes proporções. Quem passa por aqui na estrada que liga Manaus ao município de Iranduba, encontra a área assim, ainda com muita fumaça. O incêndio atingiu cerca de 500 metros quadrados de vegetação. E ainda influenciou no aumento dos focos de calor dos municípios da região metropolitana. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, Manacapuru, Manaquiri, Careiro, Castanho e Itacoatiara estão no ranking dos 15 municípios que apresentaram maiores focos de calor no Amazonas. Só este ano, em toda a Amazônia Legal, foram registrados 64.821 focos de calor. Já no Amazonas, de janeiro a setembro, foram 9.242, um pouco menos que no mesmo período do ano passado, mas com prejuízos semelhantes. O IPAAM já consegue identificar em tempo real os focos de calor. Nós já sabemos quem são os desmatadores, quais são as áreas. Acaba essa ideia de que nós podemos fazer uma grande queimada na véspera de um feriado, numa oportunidade onde a fiscalização não esteja de plantão. Hoje, nós temos controle sobre todo o território do Estado a partir do censureamento remoto, a partir do uso de satélites. Já o Corpo de Bombeiros tem atuado na Operação Céu Limpo, de combate às ocorrências de incêndios, com o auxílio de um equipamento que produz fortes rajadas de ar e abafo-fogo. Para vocês terem ideia, o ano passado nós atendemos no segundo semestre 217 ocorrências. Até o momento, nós atendemos no segundo semestre 132. Porém, em outubro, no ano passado, nós tivemos apenas 10 ocorrências, e esse início de mês de outubro, agora de 2018, nós já tivemos 21. Então, um aumento considerável apenas em outubro desse ano. A prática de incêndios é criminosa, passível de multa que pode chegar a 50 milhões de reais. E além de destruir a natureza, os incêndios causados principalmente pela queima de lixo, também trazem graves prejuízos à saúde. Em Parintins, a Justiça Eleitoral já iniciou os preparativos para o segundo turno da eleição. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vitor, aqui, na quarta zona eleitoral, já começaram os trabalhos de preparação para o segundo turno da eleição de 2018. Ao participar ontem do programa Agora Parintins, a juíza eleitoral Larissa Roriz disse que já deu início aos trabalhos de organização do segundo turno das eleições em Parintins. Ela disse também que a Justiça Eleitoral em Parintins está tomando providências contra a fake news. Começo a desmentir muitas coisas que estão circulando aí na internet, como, por exemplo, alguns vídeos em que se vê pessoas tentando votar um candidato e encerrando a votação sem antes concluir a opção do eleitor. Isso não é verdadeiro. O TSE já se manifestou e já informou que não se trata de um vídeo real. também alguns cómputos de voto que supostamente seriam originais, mas não são, estão circulando na internet apenas para assustar as pessoas, para dizer que a urna não é legítima, para, inclusive, algumas pessoas é querendo o retorno do voto por meio de... Do papel ainda. Do papel, como se fosse mais seguro, mas, na verdade, a gente sabe que não é. E Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E, olha, daqui a pouco tem o programa Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques do programa de hoje? Conta aí para a gente. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente começa com o nosso Agora. A gente vai trazer hoje para você que dois detentos morreram em duas unidades prisionais aqui da capital ontem à tarde. Um na unidade prisional do Puraquequara. Esse é o Bruninho que você está acompanhando aí nas imagens. E ele era líder de facção criminosa e foi encontrado, assim como você está vendo, olha, enforcado. É destaque que a gente vai trazer para você aqui do outro lado. Um outro que também foi morto foi o Alexander, lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E é destaque que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer que, numa operação da polícia, 200 quilos de drogas foram apreendidos dentro de um motel de luxo no Parque 10. É destaque que a gente vai trazer para você porque no local foram presos seis homens e quatro meninas, quatro menores de idade, apreendidas. Além, é claro, da polícia ter encontrado no lugar armas. A gente vai trazer para você esses destaques porque parecia que o ambiente ali era um QG, um local onde se comprava, vendia drogas dentro do motel. É destaque que a gente vai trazer para você que está do outro lado. A gente também vai trazer que hoje, no nosso programa da comunidade, tem o Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. Hoje ele foi lá para o Jorge Teixeira para fazer aquela festa com todo mundo que está lá no Jorge Teixeira. E a gente vai trazer para você que está do outro lado. E sábado, olha aí, ó. E sábado, sabe o que tem? Sabe o que tem? Agora é festa Kids no estacionamento do Shopping Felipe Dal. Ainda, você que ainda não mandou seu vídeo, pode mandar até sexta-feira. Nós estamos escolhendo cinco vídeos por dia. Deita o celular, canta, dança, faz aquela brincadeira para você poder concorrer a uma das 30 crianças que estarão dentro do camarim dos quatro atores no sábado no estacionamento do Felipe Dal. O programa da comunidade começa às 10h50. Eu espero você, Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa aí para você. Obrigada, Vitor. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho